Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre série, limites dos cartões da Caixa. Varejo, tem exclusivo? Tem alta renda nos cartões da Caixa? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muito pedido aqui no canal porque eu falava dos cartões da Caixa. A Caixa Econômica não trabalha com segmento aberto, assim, alta renda, tá? Então, qualquer cliente que abrir conta na Caixa é enquadrado ao perfil de cada categoria, né? Nós temos os segmentos da Caixa Econômica, como por exemplo, os cartões básico, internacional, gold, platinum, né? Seria a categoria dos cartões e aí eu vou para um nível superior que seria, no caso, um Mastercard Black, que vocês estão vendo aqui, um Visa Infinity ou o Elo Nanquim, que são os três que a Caixa trabalha, né? Aí, isso no caso da Mastercard, que seria, então, o cartão internacional, gold, platinum e black, e um Visa internacional, gold, platinum e também o Visa Infinity. E no cartão elo seria o elo internacional, o elo mais, o elo grafite e o elo nanquim, tá? E agora a Caixa tem também uma bandeira aí que é o JCB único, tá? É como se fosse uma variante gold, mas não é, tá? Seria, então, essa bandeira JCB. Então, teríamos o Visa, o Master, o elo e a quarta bandeira JCB único da Caixa Econômica Federal, tá? Leandro, como que eu faço para solicitar, então, esses cartões da Caixa? Eu tenho uma renda aí de 3 mil reais e quero um cartão plato. É possível? Pela renda, não. A renda mínima é 4 mil reais, mas, dependendo do gerente, dependendo da relação que você tem com o banco, eles podem solicitar para você o grafite e o platinum, sim, tá? Limite nos cartões da Caixa são pré-definidos. Então, por exemplo, se você pedir um cartão JCB único na Caixa Econômica, você terá aí um limite mínimo de 1.500 reais. Então, quem solicita esse cartão já sai com um limite mínimo de 1.500 reais. Quando você pega um cartão, por exemplo, Black, Infint, no mínimo aí, 25 mil de limite ocorrem nesses cartões, tá? Pode acontecer de alguns casos de ter aí 10 mil, 15 mil? Pode, temos casos, né? Temos vários casos que têm esses cartões com limite menor que 25 mil reais. Mas o normal aí é de 25 mil, limite mínimo, tá? Então, você precisa ter uma renda muito boa para ter um cartão Black e Infint da Caixa Econômica Federal, tá? Já um cartão internacional, quando você abre a conta na Caixa, de imediato eles podem te dar um cartão internacional do E, da ELO, da bandeira ELO, no caso, ou da bandeira Master ou Visa, né? Tendo aí uma renda superior a 4 mil reais, um plato, né? 2.000, 2.500, um gold, né? E os limites são variados de acordo com o cartão e variado de acordo com a sua renda, né? E para solicitar os cartões, você precisa ir nas agências da Caixa Econômica Federal, tá? Você precisa ir munido com os documentos. Documento de identidade, endereço, comprovante de renda, né? E comprovante de residência, tá? Então, de novo, documento de identidade, comprovante de endereço, comprovante de renda, tá? Você vai ter que levar a documentação para que eles façam uma análise. Caso seja aprovado, você recebe o cartão que você está pleiteando, tá? Não é possível, não é possível solicitar cartões ou abrir conta na Caixa pela rede social, tá? Não é possível pela internet neste momento. Tivemos uma tentativa da Caixa com o aplicativo, não deu certo, tiraram de fora do ar, agora voltou tudo pelas agências, né? Eu posso, pelo telefone, solicitar upgrade de cartões. Por exemplo, eu tenho aí um cartão com 10 mil de limite, 20 mil de limite, eu posso ligar na central e solicitar upgrade para cartões, tá? Isso eu posso por telefone. Limites somente nas agências da Caixa Econômica Federal, tá? O que chega para mim aqui no canal, que os cartões internacional, gold, nessas variantes aí, até o mais, os limites estão na casa de 2.500, 4 mil reais, tá? O grafite, o platinum, do Visa e da Master, geralmente aí 6, 7 mil de limite em média, né? E no black, infinite e yellow, limite de 25, 30 mil reais, é o que chega para mim na maioria das vezes, né? Nesses cartões de alta renda. Então, para conseguir limites na Caixa, somente através de documentos que comprovem sua renda, tá? Pode, em alguns casos, você abrir uma conta através de movimentação? Pode. Eu já vi casos aqui no canal da Caixa aceitar extratos como movimentação, mas isso vai depender da agência, do gerente, né? Das condições que aquela agência está precisando. E aí eles acabam abrindo essa exceção, né? Mas não é normal que a Caixa aceite extratos de movimentação para comprovar a renda, tá? Então, isso não é normal na Caixa Econômica, tá certo? Então, você tem que escolher aí o que é melhor para você. Qual dos cartões? Internacional, um gold, um JCB, um platinum, um infinite. Qual que é o melhor para você? Você que vai decidir o que é melhor para você. Quanto que você ganha, quanto que você pode pagar de anuidade, quanto que você gasta por mês. E aí você vai escolher o cartão e os limites é consequência de quanto você ganha. Na Caixa Econômica, funciona dessa forma, né? Dificilmente cartões da Caixa terão aumento espontâneo, né? Eu, por exemplo, sou cliente dos cartões da Caixa há muitos anos. Eu nunca tive aumento espontâneo por conta da Caixa Econômica. Todas as vezes, eu tive que comprovar a renda para ter maiores limites, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para as cidades. Hoje, Botucatu, um grande abraço. O pessoal de Barueri, um grande abraço. A galera de Osasco, ligados aqui no canal. O pessoal de Carapicuíba, ligados aqui no canal. O pessoal de São João da Boa Vista, ligadinhos aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!